Saudações pessoal, olha o estilo do raileiro Olha que figura galera Só comprou que tava o capacete e a gente emprestou pra ele pra ele ir filmando E aí 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 Ahahahah! E é isso aí galera, vamos mostrando tudo pra vocês aqui O passeio foi legal galera Vai ter vídeo pra caramba pra vocês Aí você tá vendo esse vídeo, procure os vídeos anteriores Aí vai ter bastante coisa legal galera Olha, sem acelerar Ele deixa no piloto automático, põe as mãos no tanque e vai embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abre Ó uma água Abre Vamos lá. E é isso aí, galera. Estamos chegando, não vamos cortar por aqui. Já vamos mostrar alguma coisa pra vocês aí. Aliás, vamos cortar e vamos fazer o vídeo chegando. Abraço, galera.